Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje nós vamos desbloquear aqui a Era Eiyan, o mundo do Japão. Inédito aqui pra vocês. A Alice vai sortear aqui a cor de quem vai jogar primeiro. Que cor, quem que é o quê? Eu sou o verde, o papai é azul e a Alice é o rosa. Vou balançar e vou virar um número lá pra câmera, tá? Rosa! Então a Alice primeiro, vamos ver quem é o segundo? Verde! Vamos ver quem é o terceiro? Azul! Estou na ordem certa, então vamos aqui desbloquear a Era Eiyan. Você quer desbloquear a Era Eiyan? Claro que sim, meu amigo! Nós estamos aqui já na Era Eiyan, no mundo do Japão. A Alice vai ser a primeira a jogar. Nós temos aqui então quantas fases? Doze, doze fases que nós temos aqui no mundo Eiyan, na Era Eiyan. Então vamos lá. Vai lá Alice. Olha, nós temos o cone ali, o zumbi comum, Emanuel. Olha lá o cabelinho dele. Uau, aqui e aqui parecem muitos tacos de mostarda. Bem-vindo à nova viagem no tempo, Shang. Este é o século X, no Japão, na Era Eiyan. O detector mostra que estamos perto do monte Fuji. Veja os penteados desses caras, parecem tacos. Talvez no cabelo existem tacos escondidos. De acordo com a análise que fiz, eles não têm tacos escondidos no cabelo. Eles vestem perucas. Se for peruca, é uma peruca maluca. Olha, essa caixa aí, o que tem nela? É milho ou uma lancheira enrolada? Só pensa em comida, né, mano? Eles estão que conversa hoje, hein? É. Essa é a caixa de fósforo. Sorte razoável. Com uma caixa de dinheiro diferente, ajudará você a lidar melhor com os zumbis. Claro que você tem que entrar primeiro, inserir uma moeda ao lado. E depois vai gerar uma energia de feijões. Que deve ser o adubo, né? Caixa de dinheiro do jogo Sunchini pode ser devolvida. Departamento de fábricas próximas, fica próximo lá do brilho do sol. Tá bem, então vamos ver o que eles estão falando aqui. Construa sua linha de defesa para resistir ao ataque. Ih, fedor da fedoa. Primeira fase já é de construir defesa, Manoel. Olha os shimamos aí. Nossa, muito saco. Vai lá, Alice. Vamos ver. Eita, peraí. Estou falando que é bom ele contra bom... Ele está falando que quem é bom contra ele é o perseguidor de Tupista. É verdade, perseguidor de Tupista. Vai lá, Alice. É verdade. Você lembrou do nome, hein, Manoel. Vamos ver. Cadê os digníssimos que usam perucas? Olha, ganhou um adubinho aí, Alice. Pega o adubo. Aí você joga o adubo aqui, lá dentro, Alice, da caixinha. Aí vai gerar uma planta. Ah, no caso, gerou foi sol, Manoel. Ah, é o de sol, verdade. É que no vídeo que nós vimos, vai, Alice. Agora, Alice, planta aquelas nós. É, planta duas nós ali em cima para proteger ele. Olha uma adubo lá embaixo, Alice. Pronto. Quase desapareceu, né? Bom, até agora nós estamos conseguindo. Não, só um. Não era esse, não, mas tudo bem. Olha o adubo ali. Olha o adubo. O adubo aqui é muito elevado. Não é nada que eu consegui. O buchinho precisa ficar atrás, Alice. Não, Alice, você precisa ficar atrás dele. Vai morrer, rapidão. Ali, olha o mamão ali em cima, na frente do dinossauro. Mas o macaquinho não está deixando ele chegar ali, né, Manoel? Acho que ele não vai conseguir chegar ali, não. Vai mais sol aqui, Alice. Pega o solzinho aí. Põe aquele, aquela estilingue ervilha aí, essa daí. Põe bem no meio. Bem no meio, na frente da casa. Já teve a horda aí, já, é, Manoel? Agora só falta pôr um adubo nela. Sim, põe. Ali ele está mostrando, rapaz, na caixinha está mostrando o que é que era. É, é. Então, essa caixinha aí, Manoel e Alice, ela é para gerar sóis, né? Tem uma que é para gerar plantas. Você lembra de ver um gameplay? Ó. Pronto, essa até que foi fácil, gerou muita dúvida justamente para mostrar, né? Então, vamos aqui no nível 1, só que agora no difícil, né, Manoel? Ah, mas parece que esse é nível 1 ainda, Manoel. Ah, então aquele ali era nível 0. Nível 0. Olha quem está aqui, gente! Olha quem está aqui, gente! Ó, menina, é uma pequenininha. Ela vai gravar hoje com a gente. Ih, 4, 4, 4, 4. Nível 4! Manoel, mas ela estava mostrando 1? Como assim? Já encontramos um bugzinho aqui na atualização, pessoal. Ela estava mostrando 1, né? Por isso que eu achei estranho, né? Vamos ver se nós conseguimos vencer aqui. Nível 4, hein, Manoel? Olha, ele vai sozinho. Olha, ele vai sozinho. Desce, Manoel, não é brincadeira, não, né? Ó! Desce, amigão! Desce, amigão! Se não, a gente come, amigão! Isso! Vamos gerar, então, mais aqui um solzinho. Vamos pôr uns comedor aqui, uma linha de comedor aqui. Ih, comeram! Vamos queimar essas daqui. E pôr uns águas aqui de novo. Você sabe o que eu vi? Eu vi ali a goela ali do marreco da goiá lava, lá em cima da boca, eu vi. Vamos ver como é que vai ser essa horda, pessoal. Até agora está fácil, né, Manoel? Por ser nível 4, nós estamos falando de zumbi nível 4. Apesar que não vai adiantar muito eu pôr isso para gerar, né? Quanto que gera de sol, deixa eu ver. 125. É, gera quase 175 mesmo, que é o preço dela. Bom, os nível 4 não estão sendo para o... a fruta do macaco, não, né? E também para o aipo. Macaco fruta. E também para o aipo. Sim. Desce, amigo. Desce, amigo. Ih, comeram ele. Vamos pôr outro, que nós ainda temos dinheiro para pôr. Ó, falta um para nós colocarmos um... um dragão de... Bom, já estamos na horda, pessoal. Parece que nós vamos ganhar. O que aconteceu é... Ué, mas drogamos um, não é 70? Eu vi que era 70zinho. Ué, como assim? Outro bug, velho. A estilingue-ervilha tirou bem na caixa, mano. Olha aqui, para vocês verem de novo, ó. Ah, agora não. Agora foi. Mas vocês viram no primeiro? Uhum. Que isso? Ela tirou e fez assim, ó. Tirou só na caixa, né? É. Mas pronto, mesmo assim nós ganhamos, pessoal. Agora eu jogo. O macaco fruta é federoz. Venceu o zumbi nível 4. Claro, nós estamos falando da primeira fase da Era Eia. Porém, Manuel vai jogar a fase 2. É a fase que libera a nossa amiga. Como chama? Nefradite? Eu acho que é Estufânia. Estuf... Não, Estufânia... Olha, a roupinha dela já seis ali. Seis, Emanuel. Aquela é aquele tipo de plantas que é a... Nenufar. Nenufar, boa. Nenufar, exatamente. Nenufar, que é... Olha, nós vamos ter o... Como que ele chama? O zumbi fogos de artifício. Eita, não vai ser brincadeira, não. Meu Deus, eles têm uma raiz de macarrão e vão disparar, que é o fogo de artifício. Atenção, é uma flordura e o cadáver tem fogos de artifício pulverizados que vão colocar incêndios no chão. Estou com uma sensação quente. Eles adicionaram molho de pimenta? As gotas de lótus de gelo podem ser derramadas e os fogos de artifício disparados não mais fazerão efeito sobre as plantinhas. O que você está esperando? Rápido? Uai, não estamos esperando vocês parar de conversar, né? Fica aí, papagueando. Ó, temos ali o chimango dos fogos de artifício. Ah, ela vem, Emanuel. Ele é, é barato? Cinquentinha. Acho que você não tira nenhum. O girassol. Ah, tira o flamejante aí. O flamejante que eu pus ele aí. Por que que eu pus ele aí, né? Nem tem dispara-ervilha. Não, eu não vou girassol. Tem que pôr girassol pra gerar sol. Mas já tem girassol. Não tem, não tem nem aquela caixinha que gera sol? Tem uma caixinha. Então nós estamos com uma fortuna de nove gemas, pessoal. Não dá nem pra nós comprar o pepino ali, que ele custa 15. A Nenofar já liberou ali. Mas já se pode esperar, né? Talvez. Quando vem os fogos de artifício. Não sei. Vamos usar a primeira plantinha aqui. Do mundo do Japão. A Nenofar. Agora? Você que sabe, manda ver. Será que ela vence esse carinha? Não, é só congelar ele. É só deixar ele ver. Ih, entrou o nosso grande amigo. Ele tá falando que ela é boa contra ele. Firework zombie. Zombie fogos de artifício. É você, seu feio. Olha aí ele. Será que vai ser derretido pra goialava? Foi afetado, Emanuel. Uh! Foi torrado pela goialava. Só porque ela não mostra que a goialava é boa contra ele. Ah, mas a goialava torra todos, né? Olha, ele jogou o fogão dele. Não fez nada, Emanuel. Porque o gelo tá aí. Eita! Mas só que não mata ele, né? Não. Adeus. Apagou o fogo dele. Parece que vai ser fácil isso daí não, Emanuel. Põe o macaquinho aí. Será que ele vai morrer ali? Como o goialava ali no meio, ó, não. É nível 4 pra cá? Não, é nível 1. Até porque você só tá com uma estilingue erguida, né? Põe o nenufar aí, ó, o foguinho ali. Nenufar. Se ela nem vai derrotar, não derrota aí. A Nenufar não derrota eles. Ela só limpa o chão, ó, lá, viu? O chão que tão com fogo, ela... Ela tira o fogo. Só isso que ela faz, pelo que eu tô entendendo aqui. Magoialava ali, ó. Aonde? O fogo é difícil ali. Tá chumbando, né? Olha lá em cima, ó. Eu sei, ali. Vão com medo lá. Começando a lotar de shimangaiê, mano. A lava tá ajudando nós bastante aqui, pessoal. Ah, não sei por que eu mando um, se não faz isso. A nenufar, então, a única vantagem dela é contra esses fogos de artifício. É muito difícil aí que fica no chão, viu? Olha lá, ó. O Emanuel pôs, ó. Apagou. Mas derrotar, derrotar em si o zumbi, ela não derrota. Ela só fica ali com a sua bolha na mão e jogando água. E se pôr o adubo nela, Emanuel? Não, eu acho que ela vai... Não sei mesmo. Uh! Aí é água pra caramba, irmão. Ih, o zumbi, você viu? Ela ficou mais lento. E se ela tivesse aqui no meio, capaz que tinha ido aqui tudo. Não vai se ela ficar no meio? Não vê o que acontece com o adubo? Uuuuh, foi mais! Foi quase o quadrilho inteiro do jogo, ali. O Mangula Bangu é da Bastimba. Não tem chance de fogo, não. Pode colocar adubo nela aí. Vou colocar aqui. Vai ter mais primeiro? Coitadez, mano. Não teve chance, mano. Ué, aquele foguinho ali não foi apagar. Ah, porque não pegou ali. Pronto. Até que tá fácil ainda. É, agora vai ser nível 4 na próxima, Miguel. É tu. Pronto, pacaquinhos. Esse é o dia 2 da Era Eia. Ó, nós liberamos ela, Emanuel. Agora vamos no nível difícil aqui pra ver se realmente... Vamos ver se dá bug de novo aqui, né, Emanuel? Que bug? Haha, agora tá aparecendo nível 4, Emanuel. Deixa eu voltar aqui e ver, porque aquela hora apareceu nível 1. Ah, agora tá aparecendo 4, Emanuel. Aquela hora que deu algum bugzinho ali. E apareceu 1, né? Vocês viram aí, né, que é... Então vamos lá ver se agora no nível 4 eles vão dar mais trabalho pra nós. O que que tá falando aí? Que aqui os zumbis são nível 4 e nós não temos nenhuma planta nível 4. Nós temos planta só nível 1, só a... A nós que é 2, Emanuel. Não, um girassol é 2. Ah, o girassol também é 2, verdade. Vamos ver se mesmo assim nós conseguimos vencer esses shimami. Então ele é um macaquinho no 4. Um assim ó, um assim ó. Um assim ó, pai. Pim, já deve matar uns... Já deve ficar errado. Mas vocês viram que a... Que a goiá lava ajudou bastante aqui, né? Você viu aquela ideia do Nenufar? Quando ela jogou no time? O nível 4 deu um pouquinho de trabalho. Deixa eu pôr Nenufar ali, porque que esse shimami vai dar trabalho ali. Vai queimar ainda o nosso amigão. Vamos ver se ele consegue derrotar ele. Consegue não, ele queimou ele. Agora eu vou te queimar também. Tá queimando o nosso amigão aí, também eu vou te queimar. Aí ó, será que é por causa que ele entrou na água? Por isso que tá com esse trem em volta, Emanuel? Aham, eu quero dizer que ele tá escorregando. Olha, ele tem uma sandália. Olha só o que que tem debaixo da sandália dele. Tem umas pedrinhas. É, porque lá no Japão eles tem costume de usar esse tipo de sandália. Nossa, tomou os três. Porque eu pensei que o ataque dela é 3x3. Olha ali, olha ali, a lava e a água junto. É verdade, gente. Põe ali de novo uma coisa ali. Agora, uma aguinha lava, rápido. Você já perdeu a cabeça, o macaquinho já cuidou dele pra não. Não, era pra você ver ali. A água misturada com a lava. Você viu o que que aconteceu? Fez um arco-íris ali. Olha o macaquinho, senão você ainda não dá conta. Vou ter que pôr um chiman aqui pra te ajudar. Ainda faz barulho ali que ele engoliu. Né? É. Agora põe uma aguinha lava. Pega um solzinho e põe uma aguinha lava. Pra você ver. Ah, não deu. Tinha que ter um fogo ali. Tá vendo o senhor da horda ali, querendo nos... Sozinho, sozinho, lá embaixo. Perdeu o braçote dele. Sozinho, lá embaixo. Olha aqui o que o macaquinho faz, ó. Suuuuh. Já era. E olha esse dragãozão aqui, o que que ele faz, ó. Vem cá, meus amigos. Mãe, não sugou ninguém. Ah, caso que ele já ia matar ele. Caso que ele já ia matar ele. Ah, normalmente ele suga todo mundo. Vamos ver se agora ele vai sugar, vamos ver. Hã? Não tá sugando, ó. Ele nunca dando conta de sugar, não, Emanuel. É impressão minha. Será que ele só suga os jumbis do nível dele? Não sei, talvez. Talvez, pode ser. É uma boa informação pra gente verificar. Caralho, uma coisa. Saber que... Agora põe uma aguinha lava lava na água. Ah, não explodiu. Por que explode? Não, mas não acontece nada diferente, não. Não, e aposta ali que a água virou uma coisinha diferente. Vixe, as comeram o Nenufar não deu nem tempo dele jogar água, Emanuel. Nossa, mas essa horda nunca acaba, mano. Põe uma aguinha lava lava. Um adubo aqui, né? Um adubo aqui, né? Um adubo aqui na estilinha e ervilha. Um adubo. Olha, olha ali a lava com o negócio. Ela sumiu, ó. Olha a lava com o... Já foi. Muito com o fogo. Uhum. Não é fogo, é a água. É o alvo. Por que uma goiha lava ali junto com a água? Rápido. Não teve nada de diferente aqui, não, pessoal. No nível 4, né? Assim, claro, os zumbis eram mais difíceis um pouco de ser derrotado, né? Agora é tu, pai. Duas vezes. Não, agora é você no nível fácil. Olha, nós temos o nosso amigo do balde aqui, né, Emanuel? Balde na cabeça. Balde de madeira. Não sei o que que isso faz diferente do ferro. Ih, agora é, Emanuel. Agora, eu acho, pessoal, que é aquela caixinha que gera plantas. Então, deve ser de rolagem, Emanuel. Não, mas é o dia 4 que era de rolagem. Oh, esta é uma linha extraordinária. Desta vez, esta caixa deve conter milho. Será que desta vez, esta caixa deve conter milho? Você fez uma pergunta, né? Milho é puta. Preste atenção à imagem na caixa. Olha, isso é dinheiro do jogo e energia para a caixa. Você pode deixar as plantas próximas e lançarem grandes movimentos juntos a elas. Não entendi muito bem, não, mas tudo bem. Ah, posso fazer. Mas não foi tão obrigatório. É, ganha nem no farde, não. Mas é porque tem o fogo de artifício aí, né? Realmente é bom ela. Porque já pensou que se não tiver ela no fogo de artifício, deve fazer uma bagunça. E eu acho que pode tirar a nossa, se quiser, para o outro. Mas a gente já tem ela. Ah, põe o Eipo aí, ó. Aipo. Aipo, aipo é bom. Cara, eu dei de braço. Enfim, nós estamos aqui na era Eia. É uma... Mundo do Japão. É uma... Olha esses carrinhos aí, Emanuel. Parece que antes não tinha carrinho, né? É, mas não tinha. Não tinha, é... E o tamanho deles? Pois, até eu consegui... Ocupa até o espaço aí, né? Ficou um pouco pra frente, ele. Olha aqui a minha caixa de... Essa é pra plantar mais girassol. Olha aqui a minha caixa de adubo. Mas tá gerando dois girass... Dois sol, Emanuel. Ah? Tá gerando dois sol, quer ver? Ou foi coincidência que desceu um sol? Vamos ver. Sem sol, eu acho. Ah, eu acho que foi coincidência que desceu um sol. E por que esse é um pouco a planta de adubo? É, por causa que agora ali você coloca um adubo e gera uma planta ali. E olha o do balde, quem é bom, encontrei ele. O que ele mostrou? É o de tupista lá, como é que chama? Ah, perseguidor de tupista. É, perseguidor de tupista. Adiós, eu acho. E adiós mesmo. Não queimou ele de tudo de uma vez, ainda arrancou o balde dele. Não esquece do monkey não, hein? E adiós, também. Fez nada por causa que ali já tinha água. Olha, ele não queimou o Apple. Olha, vamos lá nas nádegas. Ou o dinossauro morria. Qual que você escolhe? Olha, sugou agora. Agora é sugou, é. É porque é aquilo que você disse, só suga do nível dele, provavelmente, Manoel. É. Não faz a ação. Não esquece do girassom, né? Vamos montar pelo menos uma fileira aí. Põe um adubinho aí, põe um adubinho lá, vamos ver o que vira. Será que gera dinheiro? Não, né? Aí, vai todas as plantas aqui. Que estão próximas. É. Todas as plantas estão próximas, vai para o especialzão, Manoel. Caramba. Eu vou pôr aqui um adubinho de plantas. Então, foi aquilo que a Penny disse. Foi aquilo que ela disse, nós não entendemos nada. Deve ser esse 3x3, né? Um quadro 3x3. Um adubo vai como nove adubos. Nós temos que pôr essa de gerar adubo aí, Manoel. Olha lá em cima. E eles vão comer ele do balde. Não tão rápido. É, conseguiu. Olha a punha ali para gerar adubo. Apesar que deu um adubo. Peraí. Não tem um aqui não. Não, fala que ela é de gerar adubo. Como é que ela chama lá? Ela tem que pôr mais um girassol lá embaixo. É bom o lírio porque a demora a carregar. E a adubina já viu ali que ajuda, né? Peraí, mas ela não precisa ainda. Sim, mas é porque ela já fica carregando de novo, entendeu? Não quer. Olha só. Olha lá em cima. Ela está precisando do monkey lá, do macaco fruto. Irmão, o Apple já cuidou dele. Desce, Apple, desce. Acho que ainda pode esperar a ordem. Espera a ordem. Eu só vou pôr ele uma espelinha. Acho que eu só vou pôr ele um pouquinho. Não, não precisa não. Espera. Põe um macaco lá em cima. Eu só quero pôr aqui um macaco fruto. Ah, não. Para um, dois, três. Ah, não. Põe ele errado. Ixi. Era na caixa. Ué, agora você pôs? Agora eu vou em todos. Uau, é mesmo. É todos esses quadros 3x3 aí. É bom saber disso, hein? Uau, mas ele ainda tem uma régua. Pera aí, põe lá. Ah, ainda tem um. Só sobrou ele. Eu gostei muito dessa caixa. Parece aquela, quando põe aquela cena, aquela rabonete, né? É, aquele nábulo. É, aquele nábulo lá. É, aquele nábulo lá, né? Quadra... Cadabonapo. Se põe o 9 dele, ele também faz a mesma coisa, né? É. Mas ali o ruim que você perde a caixa do mesmo. Dá pra comprar em finôs! 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 Pra nós podermos ter estrelas. Pra liberarmos o mundo do Japão. E mostrar pra vocês antes isso. Mas ainda vai vir outros episódios com as nossas jogadas do mar das piratas, tá bem? Vamos liberar aqui a finôs. Vocês vão ver que nós liberamos algumas plantas. Por exemplo, a goialava tava lá no meio disso. Não, a goialava nós já tínhamos liberado antes, né, Manoel? Não me lembro. Nós liberamos mais lugar de plantas. Cadê a goialava ali? Foram tudo a partir das nossas jogadas pra acelerar aqui. Pra nós ter umas estrelas. Ih, tem 180 a próxima! Próxima versão. E tem muitas novidades aqui. Tem a Penny, a Penny tem umas novas jogadas. Nós também vamos gravar. Tem essas outras funcionalidades. Depois nós vamos mostrar pra vocês. Mas enquanto isso, vamos aqui no modo difícil nível 4. Será que agora nós conseguimos, Manoel? Não sei, você que sabe. Fantasma. Com essa caixa fácil, você vai conseguir. É, agora nós já sabemos a tática. Eu acho que essas plantas aqui estão ótimas. Apesar que nós poderíamos por aqui somente. Nós não temos nenhuma planta nível 4. Nós temos só uma planta aqui nível 2. O resto é tudo nível 1. Será que nós conseguimos vencer, Manoel? A Enfinosa aqui, vamos ver agora. Acabamos de liberar ela. E aí, essa é a minha vez, senhor. A sua é a próxima, né, senhora? Não, não. No próximo episódio, a Alice vai jogar, pessoal. Senhor, atenção. Não, mas eu tenho um joguinho. Quem pegar a carta especial, joga duas vezes. Não tá. E é todo mundo. Não tá. Por que tal eu construir um jogo? Não é uma maldona. Vamos lá, o que é? Não tá conseguindo comer o bicharola, não. Olha, Manoel. Comeu. Vamos ver se o macaquinho consegue vencer isso de balde, Manoel. Não é uma maldona. Eu acho que tá ruim, Manoel. Tô com o pique do macaque. Viu, com o pique? Olha. Que bug é esse, Mano? Vem, eu não sei. Ai, ele voltou. Como assim, Mano? O macaque mandou ele pro brejo. Ele ainda voltou, Mano. Já sei o que que aconteceu. É culpa dos sapatos dele. Nossa, olha ali embaixo, esse shimang tá shimangando. E olha ali, ó. É por causa dos sapatos dele. É por causa dos sapatos. Será? O sapato dele fura o chão, assim. Ele cai dentro de um buraco. Aí, isso acontece. E agora eu tenho que tô ficando feio aqui, Manoel. Olha. Não conta não, meu amigo. Não conta não. O macaquinho aqui. Vou aqui pra dar uma lesteada nesses shirimanos. O que que foi, menininha? O menininha, tô chorando. Menininha. Vem cá, eu faço aqui. Tem bom monkey aqui, né, Manoel. Essa é a primeira ordem ainda, Manoel. Senão que vai ter mais ordem ainda. Ih, o Dibalde shirimanos. Tem dois escudos para o Dibalde passar, hein, Manoel. Será que consegue, hein? Consegue, né? O bicho conseguiu resistir uma marretada do... Conseguiu destruir, Manoel. Olha embaixo, ó. O bicho conseguiu destruir um macaquinho, nossa. Ai, como é que eu cheio aqui, né, nossa? Eu tô com o macaquinho. Vamos ver se agora vocês resistem a isso, meus amigos. Ó, ó, de novo, Manoel. O macaquinho desceu ele e ele ainda subiu, olha. De novo. Vamos ver se ele aguenta o outro. Mas, Manoel, não pode roucar nada. Nada, Manoel. Nossa, esse balde no quarto é brutal, Manoel. Olha, ele destruindo o negócio do Efinos, ó. Que que foi isso, Mano? Isso de quatro aí, bicho, é brutal, Manoel. Ih, tem um lá em cima, lá. Eu nem tô vendo ele, ó. Ficou um... Mordedura aqui. Leva essa. O de balde que é difícil, Manoel. É uma coisa que pudesse rearranhar sempre. Sabe? Ficou? 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 O que é isso? 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 O que é isso?